Vamos encerrar com outro desfecho do pensamento hedonista Comamos e bebamos que amanhã morreremos É a busca desenfreada pelo bem-estar financeiro Famílias têm sido negligenciadas Porque há, entre os membros daquela família Uma busca incessante por bem-estar financeiro E negligenciam tudo Educação dos filhos, instrução dos filhos, nos caminhos do Senhor Tudo isso porque tem o seu bem-estar financeiro Não faça isso Outra coisa, busca incessante Ainda ligado a essa questão de bem-estar Busca incessante por beleza Famílias estão sendo destruídas Porque um dos cônjuges vive em busca De se tornar cada vez mais belo Eu estou dizendo aqui aos maridos Que você não deve proporcionar à sua esposa Produtos de beleza Façam isso com moderação Porque também, se liberar, fica feio Eu digo isso de experiência própria Eu não estou querendo dizer que as mulheres não têm que se cuidar Que os homens não têm que se cuidar Eu não estou dizendo que os homens não devem se preocupar com as suas condições físicas Eu espero não ter que argumentar sobre isso Isso não é o meu ponto O meu ponto é a busca incessante por essas coisas É a busca incessante por riqueza É a busca incessante pelo corpo ideal Isso tem desmantelado famílias Famílias têm sido destruídas por conta dessas coisas Bem, deixa eu dizer para vocês aí Vamos ler, aliás, alguns textos bíblicos Rapidamente, já estou encerrando a minha fala aqui No finalzinho da minha fala Mas eu quero ler alguns textos Para reforçar isso tudo que eu estou dizendo a vocês Veja, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5 Sabe, porém, isto Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão Notem Notem aqui uma sequência de características daqueles que buscam satisfação pessoal o tempo todo A mentalidade hedonista Pois os homens serão egoístas Avarentos Jactanciosos Arrogantes Blasfemadores Desobedientes aos pais Vejam, jovens, eu acabei de mencionar aí A questão da desobediência Desobediente aos pais, diz o texto Ingratos Irreverentes Desafeiçoados Implacáveis Caluniadores Sem domínio de si Cruéis Inimigos do bem Traidores Atrevidos Enfatuados Mais amigos dos prazeres Mais amigos dos prazeres Que amigos de Deus Tendo forma de piedade Negando-lhe, entretanto, o poder Foge também dessas coisas Fuja disso Não seja incoerente Não seja irresponsável Não demonstre com isso Ignorância Foge dessas coisas Capítulo 4, versículo 3 De 2 Timóteo Pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina Pelo contrário Cercacião de mestres Segundo as suas próprias cobiças Como que sentido Coceiras nos ouvidos E se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se a fábulas Pessoas com a mentalidade hedonista É a mentalidade hedonista Marcada por essa cosmovisão hedonista Vão se cercar de mestres De si mesmos Mestres que falam coisas Que babuciam coisas Que lhe tragam prazer e satisfação Afinal de contas Comamos e bebamos Que amanhã morreremos Queridos O texto Há um texto Salmo 1 O Miguel e as crianças aqui da igreja Estão se empenhando Em memorizar esses textos Eu fiquei muito Fiquei tão bonito As criancinhas recitando o texto De Salmo 1 Eu queria ler com vocês Salmo 1 Apenas pra repisar um pouco Essa ideia De que nós devemos Nos afastar Dessa mentalidade hedonista E dessas questões De prazer imediato Encontrar nosso refúgio Em Deus Veja o que diz Salmo 1 Bem-aventurado o homem Que não anda no conselho dos índios Lembra dos maus conselhos? Lembra das más companhias? O homem feliz É o homem que não anda no conselho dos índios Que não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda dos escarnecedores Pelo contrário O homem de Deus Feliz Se afasta dessas coisas Se afastam de companhias más Porque ele sabe Que as más companhias Corrompem os bons costumes Antes O seu prazer A sua felicidade Está na lei do Senhor E na sua lei Medita de dia e de noite Ele é como a árvore plantada Junto à corrente de águas Que no devido tempo Dá-se o fruto E cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz Será bem sucedido Os ímpios Os ímpios Retornem à sobriedade E parem de pecar Tchau 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 Obrigado.